Meus amigos, chegámos ao fim de mais um CC Street Edition e hoje vamos aqui abordar uma coisa que ainda não foi abordada, eu sinto que deve ser abordada, eu tenho umas chapatilhas novas. E o Luís tem a testa aberta. Luís, como é que isso aconteceu? Tenho a testa aberta, é verdade, ontem fui jogar futebol e de repente houve uma chuteira que me saltou para a cabeça, que me saltou para a cabeça não, eu entrei de cabeça, a verdade é esta, eu entrei de cabeça a um lance e a chuteira do meu querido adversário de equipa, a quem eu desde já mando um grande abraço, está tudo bem, pronto, raspou-me com os pitons na testa e eu tive de levar uns pontos e depois armei-me em rambo e pus uma t-shirt à volta da cabeça e continuei o jogo para que pudéssemos tentar vencer, mas mesmo assim perdemos. Portanto, não estou assim tão contente quanto isso, mas esta entrevista com a Filipe Amaló e perceber que eu tenho de escutar mais vezes o meu coração fez-me perceber que eu sou uma pessoa ainda muito feliz. E Ricardo, adorei estar contigo também aqui. Eu gostei mesmo muito, foi um dia incrível, dizemos isto muitas vezes, mas hoje de facto foi um dia incrível. Luís, obrigado por seres tão bom profissional, tão bom comunicador e eu sei muito bem que o Luís, se estivesse aberto a cabeça aqui, continuaria a fazer uma excelente entrevista. Não tenhas uma dúvida, Richie. Maltinha, o CC volta para a semana, CC Street Edition, sempre um seja diferente aos sábados. Luís, muito obrigado por tudo. Obrigado, um beijinho à Filipe.